Então, vamos lá. Primeiro, cosmovisão. A cosmovisão que você está tendo da fé, que é o que está em Atos 4.12, a salvação está em Cristo Jesus. Sim. Esse é o primeiro entendimento, senão você continua sectário. Você não é salvo por causa de uma instituição. Isso. Você é salvo por causa de Cristo. Outra coisa, a igreja verdadeira não é a católica, não é a adventista, não é a batista, não é a A ou B, é a igreja invisível, é a Assembleia Universal dos Santos. Esta igreja aqui é a verdadeira. Ou seja, ela não é denominacional. Inclusive, existe igreja verdadeira dentro das seitas, que precisam ser alertadas. A gente está falando das pessoas. A gente precisa ser tirada de lá. Exatamente. São ganhas de lá. Então, entenda. Esse é o primeiro ponto. Porque quando a pessoa começa a pensar que a salvação é em Cristo e não em instituição, ela já está se livrando de um dogma católico. Isso aí é um dogma católico, um dogma islâmico, um dogma adventista. Todas as seitas se colocam como a prancha de salvação. Isso. Enquanto a igreja de Deus, a verdadeira, prega Jesus. Essa é a primeira questão. Aí você perguntou a questão da apologética para o bom discipulado. Rapaz, isso aí é muito sério. Você pega os seminários teológicos, eles não trabalham os futuros pastores no conhecimento sectário. Seitas e heresias é colocado como o estrado da teologia. Tem lá uns dois, três meses de seitas e heresias. Comenta-se alguma coisa sobre os aspectos gerais. As dez maiores religiões do mundo. E não leva a sério essa questão de apologética. Aí esse pastor, o que acontece? Ele começa a entrar no campo para evangelizar. Ele vai lá fazer a obra de Deus entre os membros de seitas, que são os mais difíceis de se ganhar. Quase sempre ele falha, porque ele não sabe o argumento. Ele não tem as ferramentas certas. Você sabe que uma chave não abre qualquer porta. A chave A vai abrir a porta A. A chave B abrirá a porta B. Então, você precisa... Desculpa aí minha alergia, que estou com uma alergia terrível. Tranquilo. Então, você precisa ter a chave certa para abrir a porta certa. Então, muitos não têm, porque não conhecem a fundo a apologética. Quando um outro dá certo de tirar a pessoa da seita, na hora do discipulado, o discipulado é mal feito. É que eles conhecem até a teologia, mas eles não se preparam em apologética. Vou te dar o nome de um homem que eu duvido que você vai encontrar teologicamente no Brasil um cara mais preparado que ele. Doutor Luiz Saião. Luiz Saião é doutor em teologia. Um homem que ajudou a fazer a tradução, a nova versão internacional para o português. Uma pessoa extremamente libada na teologia. Amigo do Rodrigo Silva. Da seita adventista. É, outro doutor herético, né? É amigo do Rodrigo Silva, da seita adventista. E ele acha que o Rodrigo Silva tem a mesma fé que ele. Eu mandei material para ele, eu tentei explicar para ele, mas eu acho que agora, como ele já está envolvido com o Rodrigo Silva, e uma coisa que o ser humano tem, todos nós temos, é orgulho. Eu acho que ele tem muito orgulho para sentar, estudar o adventismo, porque qualquer teólogo que se preza, se estudar o juízo investigativo, vai ver que é uma das doutrinas mais diabólicas que existe na cristandade. Eu vou repetir, é uma das doutrinas mais diabólicas que existem na cristandade. É uma blasfêmia contra a cruz de Cristo. Eu duvido que o doutor Luiz Saião aceitaria isso. E o Rodrigo Silva defende isso. Claro, com muitas mentiras, com muitos sofismas, com muitos engodos, mas ele defende. O Rodrigo Silva é o tipo de pessoa que ele não tem pudor. Você e eu que conhecemos o adventismo, ao escutar o Rodrigo Silva falando, a gente fica com uma ira interna porque a gente sabe que aquilo é mentira. Não é nem distorção da verdade, ou da verdade deles. É mentira mesmo. Tá certo? Tanto que se você pegar o pessoal, o pessoal do IAGE, que é do Instituto Agrícola de Evangelização lá, que é o pessoal que fez a Bíblia White, a Bíblia de Ellen G. White comentada, não foi nem a casa publicadora, se você pegar esse pessoal lá, e eu assisto os vídeos deles, Wagner, eles não são fãs do Rodrigo Silva. Porque eles acham que o que o Rodrigo Silva está fazendo é uma pesca que não é sincera para o ouvinte. E eu acho que eles estão certos. Porque o Rodrigo Silva, ele joga um falso evangelho adventista para atrair o indivíduo para a organização, e quando ele está lá dentro da organização, ele vai aprender as verdades whiteanas. Sim. Tá entendendo? Então, o Sayão, por exemplo, se ele sentar para estudar, ele vai descobrir o absurdo, a besteira que ele fez, porque eu acredito, Wagner, que o Luiz Sayão não precisava sentar com o Rodrigo Silva. Não estou falando que fazer um debate, participar de um programa de arqueologia, não estou falando disso. Eu já participei de vários programas com católicos, com espíritas, com ateus. Agora, quando eu me confabulo com aquele líder e deixo a entender que aquele indivíduo tem a mesma fé que eu, aí é problemático. Você veio do adventismo, você sabe que a fé adventista não é a fé bíblica. Sim. Não é a fé verdadeira, não é a doutrina correta. Então, o que acontece? Esse é um exemplo de teólogo que não estudou apologética e caiu nas garras das seitas. E agora, para ele voltar atrás, ele vai ter que sujar um pouco o nome dele, falar que ele errou, que ele foi imprudente. Eu acho difícil ele fazer isso. E aí nós ficamos nessa lenga-lenga, nesse chove-não-molha, e as pessoas são iludidas e levadas ao engodos. Esse que é o problema. Eu estava até falando com o Rodrigo Costódio, a gente estava conversando, que ele está lá nos Estados Unidos. Você também está, né? Você está onde? Eu estou. Eu estou hoje, hoje eu estou na Carolina do Sul, mas estou movendo, mudando de novo para New Jersey. Vou morar lá de novo. Então, você aí nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos, o americano evangélico não tem dúvida que o adventista é seita. Ele tem certeza que o adventista é sectário. No Brasil, essa divisão não existe. Nós já temos esse problema da ignorância coletiva dos evangélicos. Aí o doutor Luiz Sayão, por exemplo, e o doutor Marcos Eberlin, que é outro, vai sentar com os adventistas. Isso, para nós, na apologética, tem sido um problema seríssimo. Aí, respondendo e fechando a sua pergunta, a questão da falta do conhecimento apologético no discipulado e também uma orientação apologética para os discipuladores. Doutor Marcos Eberlin, que é um problema seríssimo. Obrigado.